Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Dá pra dizer que encerramos o carnaval com chave de ouro? Sem dúvida nenhuma, é isso que eu falei. O primeiro foi o tempo, Deus ajudou, deu uma chuvinha e tal, não atrapalhou. E depois a segurança, a população, a família, isso aqui não tem preço. Pra nós é uma oportunidade grande estar aqui na organização de tudo isso e saber que contamos com pessoas voluntárias que nos ajudaram. E essas pessoas são sambistas, são pessoas que entendem de samba. Nós não entendemos, nós só ajudamos pra não atrapalhar. E aí E aí E aí Obrigado.